Olá, alunos do sexto ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física aqui. Bom, no próximo dia 9, vai ser a nossa prova de Física. Então, o vídeo de hoje vai ser uma revisão sobre a prova. Vocês devem estudar, fazer uma boa prova e todo mundo tirar nota boa. Vamos lá. Isso aí é o que a gente vai ser cobrado na prova. Do livro ao módulo 1, capítulo 1, que foi o módulo que a gente reviu, vocês reviram. E que eu acrescentei para vocês nas aulas, o geocentrismo, o heliocentrismo e a lua, que foi a matéria da última aula. Vamos começar com o livro. Lá na página 210, Características Gerais da Terra. O que a gente tem que ver aqui, que eu vou cobrar aqui de vocês, é o seguinte. Na página 210, tem aqui a representação de dois filósofos, o Tales de Milito e o Aristóteles. O Tales de Milito defendia a Terra plana e o Aristóteles defendia a Terra em formato esférico. Então, vocês botem aí no resuminho de vocês, quem está fazendo, se é bom vocês fazerem, porque a prova vai ser com consulta. Então, é bom uma dica, uma dica para vocês, para vocês fazerem um resumo. Bota aí. Tales de Milito defendia a Terra plana, Aristóteles defendia a Terra em formato esférico. Beleza? Aqui, continuando no capítulo, está falando de outros filósofos, cientistas e tudo mais, que definiram a Terra como formato esférico. Vai passando, vai falando do Erastóstenes. Aí, está falando do fuso horário, né? Porque a Terra em formato esférico é... Por isso que a gente tem fuso horário, né? Porque a Terra é no formato esférico. Continuando aqui, temos exercícios, os exercícios que vocês já fizeram. Também, esses exercícios já mostrando que a Terra tem formato esférico. Nada de terra plana aqui, é um terra planista. Aqui na minha turma, hein? Aí, movimentos da Terra. Movimento de rotação, né? É um movimento que a Terra faz ao redor do próprio eixo, faz em torno do próprio eixo. Esse movimento de rotação é responsável também por ser dia em um local e noite no outro local, né? Quando é dia aqui no Brasil, o lado aqui que está o Brasil, a América do Sul, está virada para o sol. E o outro lado, já dependendo do horário, já a partir da Europa ou na Ásia, vai estar lá de noite, vai estar do outro lado. Então, o movimento de rotação é responsável pela Terra, ter dias em um certo local e noite em outros locais. Além do movimento de rotação, a gente tem um movimento de translação, movimento que a Terra faz em torno do sol. Esse movimento aí é o responsável pelas estações do ano. Está aqui na página 223, estações do ano. Está aqui na figura, né? Na página 223, é o equinócio. Então, a Terra está com uma iluminação uniforme, né? Uma iluminação por igual, tanto no equinócio de março quanto no equinócio de setembro. Em março, é outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. Em setembro, primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. E os solstícios, né? Quando só uma parte da Terra recebe mais iluminação do que a outra. Em junho, é inverno aqui no nosso hemisfério, no hemisfério sul, e é verão no hemisfério norte. Então, aí no solstício de junho, o hemisfério norte está mais iluminado, né? Tem mais incidência de raio solar, assim dizendo, do que no hemisfério sul. E já em dezembro, que é o que a gente está chegando, né? Vem chegando o verão, por aí. Já estamos no finalzinho de outubro. Gravo a nossa aula no dia 29. Vocês provavelmente já vão assistir em novembro. O hemisfério sul recebe mais intensidade de luz solar. Então, o movimento responsável pelas estações do ano é o movimento de translação. Então, isso aí são os pontos importantes do livro, da matéria aqui do capítulo 1. Votação, responsável pelo dia e da noite. Transnação, responsável pelas estações do ano. E... Tales de Milito, terra planista. Aristóteles, terra esférica. Vamos lá para o geocentrismo. Vou mudar aqui os slides. Vou mudar aqui. Geocentrismo. Geocentrismo foi uma teoria, né? Considerável como a Terra no centro do universo. Uma teoria, uma doutrina. Considerável a Terra no centro do universo. E os outros astros circulando ao redor da Terra. Está aqui no desenho, né? A Lua, os planetas, o Sol. Então, o geocentrismo. Terra no centro do universo. O seu principal defensor, o principal defensor do geocentrismo era o Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu desenvolveu o sistema geocêntrico para explicar e quantificar os movimentos observados baseados na ideia do geocentrismo. Em combinações de círculos e movimentos descentrados. O sistema de Ptolomeu que dominou o pensamento filosófico até a Idade Média era composto por oito círculos coecêntricos, com a Terra ocupando o centro, seguindo-se da Lua, de Mercúrio, de Vênus e o Sol. Foi a imagem que... Essa imagem aqui. Terra no centro, círculos coecêntricos, né? O mesmo centro. E os planetas. Realmente, lá na época dele, só ia ter Saturno, os planetas. Saturno e Urano ainda não estavam presentes, não. E as estrelas fixas. E aqui, como ele... Como ele explicava o fenômeno, né? A variação da velocidade angular e do brilho dos planetas, movimentos retrógrados dos planetas durante um certo período. Aqui eu já falei isso com vocês, né? O que é cada um desses círculos aqui. Mas é importante aqui para vocês saberem. É o que é o geocentrismo, né? Terra no centro do universo e o... E como era o sistema de Ptolomil. Terra era o centro do universo e os demais astros giravam ao seu redor. Agora, vamos por... É o geocentrismo. O geocentrismo é o Sol no centro do universo. Os outros astros, né? A Lua e os planetas circulavam só. É mais próximo da realidade, né? Sabe que o sistema não é bem assim, né? As órbitas, a órbita do Sol não é um círculo. É uma elipse. Isso é um formato um pouco mais sim, oval. O entusiasta aí do heliocentrismo, né? O idealizador foi o Copérnico. Eu sei que vocês conhecem bem. Está aqui o queridíssimo Copérnico. Que é a definição de heliocentrismo, né? O heliocentrismo é a doutrina que afirma que o Sol, Helios, em grego, é o centro do cosmos. É o contrário, né? A posição é o geocentrismo. Então, se definir o geocentrismo, né? Esse é o geocentrismo, é a doutrina que afirma que a Terra, Geo, em grego, é o centro do cosmos. Então, essa é a diferença entre os dois. Heliocentrismo é o Sol, centro do cosmos, centro do universo. E, em geocentrismo, a Terra é o centro do universo, do cosmos. E aí, a ideia do Copérnico, né? Fez outros cientistas da época também estudarem o heliocentrismo, como foi o caso do Giordano Bruno, né? É que o que o Bruno pregrava, né? Ele era um pouco diferente do Copérnico, ele era uma coisa mais religiosa, né? Sobre o esquema heliocentrismo, mas acabou sendo executado pela igreja. A igreja, na época, defendia o geocentrismo. Então, todos esses daqui que foram defendores do heliocentrismo foram caçados pela igreja. Isso é mais um fato histórico, né? Não é... faz parte aqui da nossa matéria. Outro cientista que desenvolveu seus estudos a partir do heliocentrismo foi o Kepler. Eu já passei no vocabulário, relindo esses slides, porque a gente já viu isso em aula. O mais importante está aqui, ó. Seus estudos surgiram as leis de Kepler. Aí sim, vocês botam aí os seus resumos. Primeira, segunda e terceira lei de Kepler. Primeira lei de Kepler, lei das órbitas. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Aqui é a definição de cada um, mas o mais importante aqui para vocês fazerem a prova é o que está em negrito. Primeira, segunda e terceira lei de Kepler. Continuando, né? O Galileu também foi outro que desenvolveu estudos a partir do heliocentrismo. Aqui eu também botei em negrito, né? A parte mais importante. O Galileu mostrou que os corpos celestes podiam sim estar em movimento, assim como as coisas que eles optavam. Também estavam em movimento. E aqui, o que a gente sabe hoje, né? O Sol não é o centro do Universo. É apenas uma estrela, não. Integra a Via Láctea, né? É uma galáxia entre as milhares de galáxias que existem no nosso Universo. Então, aqui é a parte de heliocentrismo, né? O que ele é? Sol no centro do Universo. O Copérnico foi o... O idealizador, né? Criador dessa doutrina. Aí teve outras entusiastas do heliocentrismo, como o Bruno, o Kepler, que criou suas leis. Lei de Kepler. E também o Galileu, que teve seus estudos a partir do... Com base no heliocentrismo também. E agora, a última matéria, né? A Lua, foi da última aula. Aí aqui, nesse slide, né? Tem uma historinha aqui. As duas primeiras linhas, né? Dizendo que... Ah, antigamente, a Lua que era a iluminação pública, né? Das vilas da época. Mas que ela não tem luz própria, né? Ela reflete a luz solar. Aqui a Lua não tem luz própria. Ela só reflete 7% da luz solar. Aqui, característica da Lua. Diâmetro, distância, período de revolução, de mutação, de translação. Isso aqui é importante, ó. Vocês botaram no resumir de vocês. Cada um dos movimentos da Lua. Movimento de mutação, movimento de revolução, movimento de translação. Aqui, ilustrando, né? Cada um desses movimentos. Movimento de mutação da Lua, movimento de revolução da Lua e movimento de translação da Lua. As fases da Lua, né? Lua cheia, Lua aminguante, Lua nova, Lua crescente. Aqui o que é importante, ó, observar. Lua cheia. Qual é o esquema da Lua cheia? Sol, Terra, Lua. Terra, entre o Sol e a Lua. Lua aminguante, Lua nova. Esquema, Terra, Lua, Sol. Lua, entre a Terra e o Sol. Tá? Isso aqui é importante. Lua cheia. O esquema de Lua cheia. Lua, Terra, Sol. O esquema da Lua nova. Sol, Terra. Opa, perdão. Sol, Lua, Terra. Lua entre o Sol e a Terra. Mostrando que a Lua tem uma diferença, né? De 5 graus em relação ao eixo de rotação da Terra. Opa, a chicotação, olha. Entre o plano de órbita da Terra. O plano de órbita da Lua tem 5 graus em relação ao plano da órbita da Terra. Ela tá brava, hein, professor? Aqui a situação do eclipse, né? Aqui, de novo, mostrando o esquema de Lua nova e Lua cheia. Aqui é o jeito usual, né? O padrão. Com a diferença de 5 graus. Então, quando é Lua cheia, a Lua não fica na sombra da Terra. E quando é Lua nova, a Terra não fica na sombra da Lua. Mas, em casos especiais, né? Em algum momento do tempo, isso acontece. Não exatamente assim, tudo no mesmo dia, né? Então, a Lua tá aqui ou ela vai estar aqui. Mas, existem momentos, né? São momentos dos eclipses. Quando a Lua tá na sombra da Terra, eclipse lunar. Quando a Terra tá aqui, na sombra da Lua, eclipse solar. O solar acontece na Lua nova. Eclipse lunar acontece na Lua cheia. Aqui a representação. Deles. Eclipse da Lua. Lua na sombra da Terra. Eclipse do Sol, aqui a sombra da Lua. Batera na Terra. Aqui as fases da Lua, né? Mostrei que sempre o mesmo lado da Lua tá virado pra Terra. Devido ao movimento de... O movimento de... Revolução e de rotação da Lua ser o mesmo. Levaram o mesmo tempo, então... Sempre a mesma face da Lua tá virada pra Terra. A gente nunca vê o outro lado da Lua. E aqui as marés, né? Que a Lua também influencia nas marés. Então, é isso, pessoal. Só resumindo aí pra... Pra prova. Espero que vocês tenham... Anotado. Passam aí o resumo. Bota no papel. Mesmo que a gente for fazer a prova na escola, acredito que a prova seja com consulta. Então, é isso. Pra quem... Esse vídeo, provavelmente, vai ter que... O pessoal que tá indo em sala vai ter que assistir, porque... Na outra semana, na outra quinta, já vai ser semana de prova. Eu acho que as provas vão ser nos últimos tempos, que é o horário da nossa aula. Então, a gente não deve ter aula na semana que vem. Vocês têm que fazer prova. Não sei. Não dá certo. Se vai ser no final... Ou no início do dia. Mas, de qualquer forma, assistam aqui o vídeo. Pausem o vídeo pra copiar. Pra quem não tem essas coisas anotadas. Isso aqui da parte dos slides, né? Pra quem não tem anotado. Qual o vídeo? Anota. Anota lá. Slash Kepler. O que é heliocentrístico? O que é geocentrístico? Movimentos da Lua. Na parte que eu falei do esquema de Lua cheia e de Lua nova. Viram, entendeu? Volta o vídeo. Escuta e copia. Então, é isso. Espero que vocês façam uma boa prova. Todo mundo tire nota boa. Até a próxima aula e boa prova. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.